Pra ver se a Galeria Milã volta. É, pra mim também tava aparecendo meio embaçado, né? Bom, aí, vamos lá. Vou tentar. Esperando juntos. Oi, Dud, agora tá melhor. Então, eu tô vendo, eu tô te ouvindo bem. Tá nos vendo agora? Eu tô ouvindo e me vendo, e eu? Eu tô naquele nervoso que nem de andar de helicóptero pela primeira vez, assim, né? Chacoalha, você fica nervoso, né? Estamos nervosos juntos. Estamos nervosos juntos, mas a gente tá junto nessa aventura da live. Bom, enfim, é uma coisa nova. Estamos desbravando mais pelo que eu entendi. Nós estamos agora ligados, as pessoas estão nos vendo, não é isso? Estão todos participando, né? Se alguém achar que tá ruim, avisa, dá um grito pra gente. Tá bom, tá bom. É, uma pergunta, por exemplo, tá ouvindo bem? O Marcelo entrou, todos ouvindo? Tá bem pra vocês, assim? Estamos, né? É, acho que as pessoas vão dando feedback, por isso é legal os comentários, porque eles vão avisando. Isso, tá bem. Agora, foi bom, Dud, você falar do helicóptero? Porque eu fiquei feliz e tranquilo, só de não estar num helicóptero. É, é mais perigoso. É, aqui realmente pode cair a frente, pode cair, mas não ele, né? Mas é que eu acho que é uma coisa nova, assim, que um pouco, de alguma forma, dá um frio na barriga, né? Que nem em um terreiro de macumba pela primeira vez, assim, né? Sem ficar nervoso, né? Mas o que eu entendo é que, assim, a princípio, as pessoas estão vindo na minha casa, né? E você também, né? Quer dizer, vocês estão um pouco participando, né? De uma coisa interna, né? Quer dizer, antes de mais nada, assim, boas-vindas, né? Para as pessoas, né? Nesse tempo aí, virem, né? Podemos interagir com todas essas pessoas. Eu acho, realmente, uma coisa muito proveitosa. É um luxo, né? Na verdade, né? Tempos difíceis, né? Complicado, né? Mas, então, você, como é que você vai... Duda, obrigada por conversar comigo. Você não imagina a minha alegria, a honra que é, o prazer, enfim, aquela coisa, né? Está todo mundo em casa, mas se não fosse essa coisa horrível que é o corona, a gente não estaria conversando, né? Então, tudo tem um lado bom. O Goethe fala que o Mephisto, só o mal ele entende, mas só o bem ele promove, né? Quer dizer, um pouco, esse vídeo só está entendendo o mal da gente, mas está promovendo o bem. Nós estamos, assim, um pouco fazendo algo que não faríamos, mesmo, né? Verdade, gente. Então, mas, então, você pautou? Como é que você vai conduzir? O que é que diz? Porque eu percebo que, às vezes, eu desando... Falta. Eu desando andar um pouco e eu vou, né? Quer dizer, um pouco não tem a medida, não tem o parâmetro disso, então eu tenho uma, sei lá, um caminho próprio, mas eu quero um pouco, assim, te atender, né? Que a gente possa conjugar, né? Possa dialogar, né? Entre nós, né? E uma coisa, assim, um pouco que eu pensei, por exemplo, assim, eu vejo muito essas lives, que é o mesmo no jornal, que pega uma jornalista, sempre tem uma biblioteca atrás, né? Mas aqui não tem, não tem uma aquarela, né? Maravilhoso. Tem papelão, tem os papelão de livro, né? Que o cara compra e põe atrás dele, né? Mas aqui eu ponho a coisa. Mas eu também acho, assim, um pouco que eu sinto falta, quando você entra na casa de alguém, é onde está, né? Que lugar é esse? Eu queria um pouco, assim, fazer as pessoas se situarem um pouco dentro do meu espaço. Podemos? Claro. Posso dar uma girada? Tá bom. Então, eu vou pegar na mão, né? Então, é o seguinte, pelo que eu entendi, eu vou inverter aqui a visão, né? Que eu tenho. Pronto, eu estou vendo o meu estúdio, né? Então, assim, né? Quer dizer, eu vou fazer para vocês assim, ó. Vocês estão entrando no estúdio, né? Aqui tem uma escada, sobe, né? Tem uma via de lateral, que tem algo... Sendo pensadas. Daí tem um trabalho que é uma coisa de agora mesmo, que ele é bem quarentena mesmo, bem pandemia mesmo, que esses Legos que eu estou fazendo, que eu vou falar um pouco deles depois, faz parte, né? Então, aqui, ó, esses 34 Legos que eu fiz agora, né? Que são trabalhos de agora, que são coisas muito curiosas mesmo, por que que me apareceu isso. Bom, então, aqui nós estamos diante desse painel de aquarela, que as pessoas, de alguma forma, reconhecem algumas que já foram postadas no Instagram, né? Que é uma coisa que tem bastante. E agora, minha parede de frente, que tem um trabalho bem antigo, assim, que eu restaurei ele e, na verdade, ele já foi vendido, assim, lá para o Marcos Amaro, mas ele está aqui ainda porque não pôde sair, né? Então, é uma... Descorte um pouquinho aí. É, é, eu preciso da parede aí, mas, enfim, ainda bem, né? Que foi uma coisa, assim, de última hora, assim, que foi uma venda muito boa, assim, né? Mas, de qualquer forma, foi encaminhado. Bom, pessoal, tá bom, assim? Tá andando, tá vendo? Olha, eu coloco, ó, tá vendo? Tem aqui fora, eu tenho um jardim generoso, tem uma jabuticabeira, assim, né? Eu gosto de mostrar jabuticabeira para a Gi, que ela está em Nova Iorque, assim, de repente canta passarinho, assim, só para deixar ela bem, assim, né? Para deixar a gente com inveja desse jardim. Isso. Tem umas flores da Gilda lá, que lindo, o jardim da Gilda, cheio de flor, assim, né? Tem uma peça lá da Expansão Antiga, uma peça aqui que ficou para trás, mesa de trabalho, né? Babadocinha própria, né? Com as mesas, mesa de carpinteiro. Então, um pouco assim, localizaram, depois eu quero um pouco contar para vocês, assim, um pouco essa relação dessa questão dos legos com as aquarelas, né? E depois tem uma questão dessa parede aqui com aquela outra. É uma conjugação complexa, sabe? Cada um tem uma tensão, cada um tem um desafio, cada um tem um propósito, mas, enfim, o que denomina, o que é o significado, o que cada um vem, né? Então, vamos adiantando. Bom, então, agora de novo eu estou sentando aqui, nesse lugar onde eu estava primeiro, né? Então, eu vou virar aqui a visão, estou eu aqui. Olha, tem um monte de mensagens chegando aqui, Rafaela, o que é que estão falando? O áudio entrou, todo mundo adorando ver a TV. Uma família. Eu tenho uma família grande. Isso ajuda, né? É uma família, assim, uma família em todos os sentidos, né? São gente, assim, que a gente quer muito bem, que nos atendem, né? Que acompanham, né? Eu acho que é uma coisa que cabe mesmo, essa resposta, assim, pelas pessoas, por uma coisa afetiva, né? Uma coisa de pessoas bem queridas mesmo, né? E, por sinal, né? É curioso, porque você me interagindo, né? Você me questionando, como se chamaria, assim, essa relação, mas que foi uma coisa assim que nós retomamos, né? Uma coisa de longo tempo, né? Que a gente teve, né? Uma amizade, né? Você foi aluna do Man, nós pitamos, né? E depois foi ser bem-sucedida em Nova York, né? Muito chique. A luna dá moca para Nova York, né? Moca para Nova York, boa. Não é pouca coisa. Deu um... Realmente mandou longe. E agora, assim, de novo retomando, né? Uma coisa que... Curioso, né? Um retorno dessa questão. Eu, particularmente, fico muito contente, assim, um pouco de você estar aqui e falar. Tá bom. Vamos lá, vai. Vamos puxando, vai. O que diz aí? O que que eu quero saber? Eu queria, primeiro, agradecer de novo e dizer que... Primeiro, é muito engraçado, né? Eu queria te apresentar, mas, obviamente, você dispensa apresentações, principalmente para quem está aqui vendo, né? Muitos entraram na live. Tem nomes que eu não conheço. Tem pessoas que eu, particularmente, assim, não conheço, mas muita gente que conhece, né? Mas vamos ver. Quer dizer, vamos lidar com esse corpo todo. Porque uma coisa, assim, que eu entendo, assim, o que é uma live, né? Um live, né? Fazendo, né? Uma oferta, né? Em termos de quarentena, mas o que eu entendo, assim, que ainda o fato das pessoas estarem aqui no meu estúdio, estarem, assim, um pouco vendo, mostrando, eu acho que eu estou recebendo amigos, né? Quer dizer, eu acho que ainda não estou fora desse espírito. Eu não estou numa coisa pública, eventualmente sujeito a uma questão mais crítica, mais de possível questionamento. O que que é esse dude? O que é? Não, mas, quer dizer, um pouco aqui estou, né? Quer dizer, um pouco aqui no meu lugar, né? Que é um pouco onde eu estou, enfim, realmente assentado mesmo, né? Então, eu acho que, por um lado, pode ser que temos melhor a gente poder estar recebendo as pessoas para fazer uma pizza, né? Fazer uma festa, né? Mas agora é o que temos. Estão fazendo uma live e colocar, mas eu não vejo muito diferente não de a gente poder, de alguma forma, comemorar as pessoas e recebê-las. Enfim, fazer isso realmente valer por alguma razão, né? Mas e... Virou um jeito da gente interagir com os outros humanos, né? É, essa questão mesmo, eu até te contei, né? Que a Gabi Laurentiis, ela me falou uma coisa que tem um livro de uma pessoa, dessa coisa da robotização do humano, né? Quer dizer, curioso, por exemplo, eu estou escutando com o meu aparelho de ouvido, né? Que eu sou já meio surdo, então eu tenho um aparelho, o som manda direto do meu ouvido, né? Meu olho já foi feito catanata, então tem duas silicones no meu olho, né? Quer dizer, essa robotização do humano, né? Quer dizer, eu estou olhando para o celular, quer dizer, cadê o calor humano, né? Cadê? Não, nós vamos, de alguma forma, nós vamos ter que achar um jeito, assim, sabe? De comemorar as nossas, né? A nossa amizade, a nossa presença, mas eu acho que existe uma robotização muito evidente mesmo, né? No nosso mundo, né? Um pouco mesmo essa virtualização. Estou vendo as aquarelas? Não, estou vendo uma imagem delas, mas de alguma forma nós temos aqui um pouco algo para ser discutido, para ser visto, né? Eu acho que faz parte, né? É um desafio do nosso, né? Do nosso tempo mesmo, né? Sem dúvida. Mas eu queria fazer uma breve introdução e, por favor, me interrompa. Eu, na verdade, queria ficar só ouvindo você falar, mas como eu estou aqui, né? Também vou falar alguma coisa. Mas eu pensei primeiro como é difícil descrever você só como artista, porque eu acho que você é muito mais do que só um artista, tem essa presença magnética de ser um professor mesmo, né? Para mim, eu lembro muito de fazer suas aulas de aquarela. A minha mãe dizia que eu era muito melhor pai de família do que artista, né? Eu ficava danado com ela. Não, não começou mais. Aí é sacanado. Hoje em dia eu aceito. Eu acho que talvez a senhora melhore isso. Mas eu acho que o meu seguinte, sou melhor professor que artista? Não, eu acho que eu sou tão bom professor quanto artista, ou, na verdade, sou tão bom pai de família quanto tudo, né? Quer dizer, eu acho que talvez isso que você esteja dizendo, quer dizer, eu acho que não é uma coisa assim tão restritiva, agora o profissional, o artista e tal, mas, enfim, o que é? O que é esse cara? O que ele tem para dizer, né? Eu acho que essa é uma grande questão mesmo, né? De não, eventualmente, você alce um pouco o ostental, vender o teu produto, né? Tem uma frase do Jeff Kunz que eu adoro, mas eu nunca achei chegar muito bem nele, que é assim, ele fala que ele queria fazer um trabalho que depusesse contra ele mesmo, né? Fala, é essa, né? Eu falo assim, quer dizer, em vez de fazer uma apologia, fazer assim, algo assim, olha, meu trabalho, que importância, ele fala, olha que encrenca, né? Quer dizer, olha onde eu estou, olha o que me cabe, né? Resolver, se eu conseguisse um pouco, talvez não, assim, de uma forma assim, realmente depondo contra mim, mas de uma forma tentando traduzir um pouco o que, o que, o que, o que, qual é a questão, né? Como eu estou enfrentando tudo isso, eu acho que é uma realidade mesmo, né? Quer dizer, um pouco não é de você estar desfrutando de uma condição, de um status, mas de uma possibilidade ainda um pouco de vivenciar, experimentar coisas, né? Mas, enfim, quer dizer, entendo, quer dizer, você não está querendo um pouco olhar a mim assim como uma coisa específica, né? Mas mais como uma coisa que abrange questões, né? Ou relações, isso, né? É porque eu lembrei que eu fiz vários cursos com você, né? De pintura, desenho, aquarela. E eu lembro que, no curso de aquarela, você ensinava a gente a fazer a tinta, né? Então, é quase como se você fosse mesmo um investigador das coisas. E aí, você me convidou para uma pizzada na sua casa e também... Aí eu descobri que vocês faziam, não só a pizza, né? Fazia pizza, aquarela! E faziam também as rabecas, né? Aqueles precursores do violino, né? Vocês faziam, vocês, seus filhos. Então, eu queria que você conversasse um pouco daí do começo mesmo. É, entendo. Quer dizer, o que você está lembrando é uma coisa, assim, que eu particularmente, assim, eu assentei o... Eu fico muito contente, assim, um pouco de você lembrar dessa questão da aquarela, porque, por exemplo, eu venho um curso de aquarela, né? Então, as pessoas que chegam sempre, assim, são pessoas muito... Geralmente, são pessoas muito boas, né? Muito generosas, muito delicadas, muito gentis, assim, né? A aquarela tem essa propriedade de chamar essa natureza, mas elas, de uma forma, são muito idealizadoras, assim, sabe? De uma imagem. Ai, que difícil! Como é que eu chego nisso, né? Quer dizer, ela sonha algo e quer aquarelar, né? E é bonito, porque aquarela é uma coisa que pertence muito a esse universo, assim, sabe? Do desejo, da vontade das pessoas, né? Mas, em contraponto a essa coisa tão imaterial, tão sonhada que seria uma aquarela, é um pouco assim, né? O que é aquarela? Quer dizer, é o princípio. Você pega o pigmento, tem o aglutinante, cago marábica, tem a glicerina que dá uma coisa. Então, você faz a matéria, faz as três primárias, pega tátilmente a aquarela, vê o que é a matéria dela, coloca ela em cada um numa canequinha, você distribui as três primárias para as pessoas, alguma coisa. Você põe um papel, quer dizer, eu acho que... E parece, assim, que existe uma coisa. Eu vou dizer, assim, uma analogia, assim, que nem você pegar um ônibus, botar as crianças dentro do ônibus e ir para a praia. Aí você solta as crianças na praia e fala, faz, não é? Brinquem, né? Faz, quer dizer, um pouco, você não precisa explicar muito qual é a brincadeira. Quer dizer, elas percebem que algo é como se você der uma bola para os meninos jogarem. Eles têm o elemento. Quer dizer, eu acho que talvez o menino sonhando que ele joga a bola, assim, ele pode fazer jogadas maravilhosas, pode fazer grandes passos, dando desdribles, mas ele não tem a bola, né? Ele não tem essa tangência mesmo com a realidade. Então, eu acho que, no caso da aula de aquarela, quer dizer, um pouco o fundamento, né? Quer dizer, um contraponto a toda essa coisa sonhada, o elemento tátil, né? O elemento físico, né? Então, mesmo a rabeca, né? Quer dizer, aí, no caso, os filhos se vieram, tocaram, tocavam violocentos, etc. E eu não tocava nada, né? Quer dizer, eu ficava só assim, ah, meu filho toca... Quer dizer, eu ficava sempre um pouco vendendo, né? Um pouco a habilidade dos filhos. Mas, daí, por um lado, o Marcelo veio por alguma razão, ele começou assim. Ele um dia chegou pra mim e falou, pai, nós vamos fazer dez tambores de alfaia pra uma creche. Eu falei, ah, cara, vai dar um trabalho, né? Quer dizer, mas é lógico que, imediatamente, eu acolhi a ideia, né? E fizemos dez tambores. Foi uma coisa muito interessante aprender a fazer um tambor de maracatu, e aí foi adiante, né? E, daí, também, eles reclamavam que eles tocavam violoncelo e a gente ia acampar, né? E, daí, no campo, tinha gente que tocava violão, tocava gaita, tocava... E o violoncelo não podia levar, falar, então, nós vamos fazer rabecas pra levar pra acampar. Então, fazer umas rabecas de lata, fazer rabecas de cabaço, e foi uma iniciação linda, assim, né? Eu adorei fazer as rabecas, né? Se bem que eu acho que, como o meu irmão falou, eu tava meio pirado, assim, né? Em vez de fazer trabalho, eu ficava fazendo rabecas, né? O que você quer com rabecas, né? Quer dizer, o que você trabalha aí? Mas eu acho que, de qualquer forma, como você tá querendo um pouco colocar, faz parte, um pouco, né? De você introduzir essa iniciação, essa experiência, pra tentar entender isso, né? Como que isso, de uma forma, assim, oferece mesmo a experimentação, todo o exercício que oferece, né? Olha, estão reclamando que os comentários ficam muito na sua cara, então, eu vou cortar os comentários e, aí, mais pro final da conversa, a gente... Ah, entendi, é... A gente fica um pouco dividido, né? Porque você fica meio filando, né? Os comentários, né? Não é pra ser uma grosseria com os comentários. Eu adoro ver quem tá entrando e aprecio demais todo mundo que esteja aí do outro lado, mas... Você só agora? Só você que tá vendo os comentários agora? Não, agora eu tirei os comentários, mas, no final, a gente pode abrir pra quem tiver perguntas e comentários. É, isso é uma questão também, né? Quer dizer, um pouco, a gente domina um pouco, assim, o jogo, mas eu adoraria, assim, um pouco interagir com as pessoas, se, eventualmente, eu pudesse. Eu não tenho a menor ideia como isso pode funcionar, mas... Mas, no final, quando tiver faltando uns 10 minutinhos, a gente abre e aí vira... A gente abre uma cerveja. É, Dud, nessa mesma linha, né? Já que você tá aí com as suas aquarelas maravilhosas atrás de você, eu fiquei pensando, né? Você vai tanto pela experiência, né? Fazer a rabeca, fazer a tinta. E também, como você me disse ontem, antes da aquarela, tem a sua experiência naquele lugar. Fala um pouco sobre isso. É, isso é uma questão seguinte, é curioso, né? Porque as aquarelas, enfim, assim, tem agora, assim, um pouco fragmentada, mas é uma questão assim, quer dizer, quando tem umas aquarelas, posso um pouco dirigir um pouco lá? Sim, vai mais curtinho pra você conseguir, fica ótimo. Eu viro aqui, não é isso? É, faz como você fez pra mostrar seu apelho. Isso, tá bom, pode levar aqui. Maravilhoso. Aqui, eu tenho uma coisa, assim, muito curiosa. São quatro aquarelas que eu fiz na Fazenda Serrinha, lá, agora, né? E eu acho que elas têm uma atualidade que é, particularmente, assim, todo o meu ideal da aquarela, um pouco... Você senta lá, assim, sabe, e voa, né? Solta no campo, anda, não tem, assim, um compromisso, assim, sabe? De narrativa, de verossimilhança, mas um espaço a ser vivenciado, né? Então, eu até brinquei com você. Quer dizer, antes de um pouco disso ser aquarela, na minha infância, foi um lugar onde eu andei a cavalo, né? Que eu galopava, né? Que a gente tinha esse privilégio, né? De vivenciar essas coisas, né? Então, eventualmente, assim, por exemplo, uma outra aquarela, assim, né? Por exemplo, que tem o mar, né? Que tem, assim, por exemplo, Ilha Bela, aqui, né? Assim, que estaria... Não. Tá aqui. Então... Ah, é que entraria aqui agora. É. Então, aqui, por exemplo, essa paisagem, né? Quer dizer, um pouco lembra, estava na casa dos amigos, dos outros amigos. Quanto a gente desfrutava isso, né? Como a gente, não é, os cidadários, pescaram, fizeram... Quer dizer, então, diz assim, um pouco que não são trabalhos, assim, mais idealizados. São trabalhos que pertencem mesmo, né? Sabe? O seu contexto de vivencial, né? Vividos, né? Como eu falei, meus outros de aquarela, vividos, né? Então, eu queria muito esse espírito da aquarela, que elas fossem algo também vividos, né? Que é algo, assim, um pouco... Agora mais você olha, vê mais, assim, por essa possibilidade de, realmente, de fazer mais uma sublimação, o que quer que seja, mas ela, antes de ela ser isso, ela foi um lugar de lazer, né? Um lugar onde nós, realmente, passamos, assim, as nossas... Sabe, assim, os nossos dias felizes, né? A infância querida, né? Ou mesmo tem alguns outros lugares, assim, que tem. Olha que curioso. Você sai de São Paulo, né? Aí, depois, você vai lá pra Camburi, né? Mas, depois, um pouco, você vai na volta, né? Você passa, e daí, você passa com o batão, né? Você tira uma foto com o batão, pá, pum! Daí, você chega em casa e aquarela, né? Tem uma coisa, assim, curiosa que eu tava falando pra vocês, que são aquarelas, que esse aqui eu sento, pego meu banquinho, abro e faço na lata, assim. Um pouco é o tempo de fazer, é uma coisa que sai, realmente, de uma forma muito espontânea, né? Mas, por exemplo, esse trabalho aqui, agora, eu fiz há uns três dias atrás, né? Eu, assim, morrendo de vontade de ver o mar. Esse lugar, né? É o lugar onde eu adoraria estar aquarelando, onde eu poderia estar, realmente, nadando, passando aí algumas férias nesse lugar, né? Então, eu achei curioso, assim, por exemplo, você tem uma relação com a coisa em si, né? Com a realidade, eu diria até, como eu fiz uma analogia, assim, você tem a mulher amada, mas tem uma hora que você tem saudade dela, né? Você tá, um pouco, assim, escrevendo uma carta, você tá lembrando. Então, eu acho que esse amor, ele não se diminui pelo fato de você ter a presença ou por você ter a lembrança. E são duas instâncias diferentes, né? Então, nesse momento, eu acho que tá se oferecendo também algo que é mais, assim, do interno, né? Eu lembrei também uma relação de uma... Isso, travou. Ficou mudo pra mim. Deixa eu ver. Então, a biografia do Van Gogh, que o Gauguin vai lá visitá-lo, né? Eles são antípodos, né? O Gauguin, ele achava que tudo que você tinha que fazer em arte estava dentro da sua cabeça, estava dentro de você. A memória, a ideia, quer dizer, uma coisa muito mental, né? A arte, a costa mental, né? Que vem muito do Da Vinci, do Duchamp, né? E o Gauguin, ele acreditava nisso. E o Van Gogh, não. Ele queria o embate com a realidade, assim, sabe? Quer dizer, que a pessoa arrepiasse ele, sabe? Que ele estivesse vendo o camponês, que ele estivesse vendo o trigal. Eu acho que são duas... Versões, né? Duas características diferentes que, na verdade, eu entendo que, na hora, poderia ter um embate, assim, né? Quem é que estaria, assim, um pouco falando a verdade? Mas agora a gente percebe que, na verdade, talvez cada um é de um jeito. Cada um tem uma característica, né? Um caráter. E o que vale, realmente, é essa questão mesmo de como que ele se entregou a esta vontade, né? E não necessariamente o argumento da coisa, né? Então, eu acredito muito nessa determinação mesmo, sabe? Que o artista emprega na sua postura, né? Porque, também, um pouco eu acho que nessas aquarelas, elas não têm um discurso, assim, que poderia, vamos dizer assim, é por isso, por aquilo, não. Enfim, eu acho que é uma vontade genuína mesmo, é um amor pela natureza, é uma vontade do fazer, uma vontade da coisa se manifestar. Então, eu acho que, pelo lado, seria, assim, o que tem para se oferecer é isso aí mesmo, né? Não é uma coisa que seria mais argumentativa mesmo, né? Como que é a frase do Munch, que você me falou ontem, maravilhosa? Ah, o Munch é lindo, assim, eu estava com o Babinski, assim, olhando um livro do Munch, assim, bonito, né? O Babinski, assim, um pouco me iniciando a olhar o Munch, né? Porque era um noruegues, assim, longe, era tudo nevoado, né? Frio, eu não entendia bem. Ele chegou um pouco, ele me mostrou um pouco a poética que o Munch estava oferecendo, né? E, num momento, eu tinha uma frase do Munch, que dizia assim, a arte é tudo que eu tenho para dar, né? E o Babinski, eu não esqueço, ele falou para mim, isso é lindo, isso é humilde dele, entende? Porque eu não tenho muita coisa para dar, não tenho, assim, eu tenho a arte para dar, e nem ele está colocando a arte como, ah, que grande coisa que eu tenho para dar, vocês vejam que, né, como eu sou uma... Não, eu tenho isso para dar, quer dizer, eu acho uma medida muito justa, né, muito humana, e eu, particularmente, assim, eu acho uma lição mesmo, assim, de ajuste mesmo, seu com a realidade, né? Conta um pouco para quem não sabe quem é o Babinski. Então, você me perguntou, fez umas perguntas, quem seriam as pessoas que teriam, assim, um pouco ascendência, pelo fato da minha aquarela, e o Babinski é uma pessoa que teve, sim. O Babinski é uma pessoa muito pouco conhecida, ele está morando agora no interior do Cariri, ele é um polonês que veio para o Brasil, via Canadá, daí ele veio para o Brasil, e ele era, como eu te falei, ele era uma visão do Brasil que eu nunca tinha visto, né? Quer dizer, um pouco um jovem, burguesinho, mais assim, né? Mas dentro de uma mentalidade, ele ofereceu uma visão de sensualidade, de graça, de achar interesses em coisas que, para mim, foram, assim, absolutamente estimulantes, maravilhosas, né? Ele faz uma aquarela muito sensual, muito interessante, e eu acho... ...meu amor pela aquarela, né? Então, quer dizer, é um tempo longo aí, né, de trabalho, né? Quer dizer, não é uma coisa assim que... A gente está ao contrário, a gente está bem... Ah, não. Agora, quando? Não, tá. Não, porque me escapou um pouco porque eu mostrei isso. Quer dizer, um pouco de, uma certa forma, o processo, né, que isso vem ao longo de muito tempo. Então, ah, lembrei um pouco porque eu estava falando nisso. E a aquarela ficou uma coisa muito embutida, muito, assim, pessoal, muito colocada dentro de uma coisa mais privada da minha natureza. Se bem que eu acho que não é nenhum lugar de propriedade, eu acho que são sempre cenas comuns a todos, eu acho que não é uma coisa que você ter acesso por uma propriedade, eu sempre gosto, porque eu nunca tive casa em lugar nenhum na praia, né? Eu só tenho a minha casa onde eu moro. Mas eu sempre gostei muito de acampar em qualquer lugar, ir na casa de amigos, em qualquer lugar, porque você está sempre vendo um lugar novo, né? Mas, então, eu acho que ao longo de todo esse tempo, eu sinto, assim, um pouco que que ele fez algo, assim, muito da minha natureza mesmo, íntima, do meu espelhamento com a realidade, né? Agora, bom, deixa um pouco mais adiante. Então, assim, um pouco o que eu queria colocar pra você, um pouco pras pessoas que estão vendo. Peraí, deixa eu vir aqui. Então, aqui nos legos. E aqui? Ah, e conta nos legos e quem espelha o convite. E aí, um pouco é isso que eu queria perguntar. Pô, mas o cara não faz aquarela, não faz paisagem e tal? O que ele quer com esses legos? E agora, né? Quer dizer, o que é isso aqui, né? Por que isso aqui? E é curioso, né? Porque são duas coisas muito antípodas, né? E eu me lembrei de uma coisa que me norteou muito, que é no livro da Rosalind Krauss, quando ela fala os caminhos da escultura moderna, que ela escreveu para os alunos dela, ela falava o Donald Judge chegando numa exposição do Mark de Souvero, né? Ou do Franz Klein, que era uma coisa bem expressiva, bem gestualizada, que saía do dentro do artista, que o artista tirava lá do âmago, o inconsciente dele e expressava na tela e assinava lá, né? Um certo... Um poder, né? Um pouco de fazer essa translocução do inconsciente para o mundo e ser um xamã, né? Ser um puta artistão por causa disso, né? E o Donald Judge não gostava disso, não. Ele falava, pô, por que eu vou discutir algo que está dentro do artista se eu não estou lá dentro? Por que eu estou discutindo em desvantagem, né? Algo que ele domina e eu não domino. Então, ele achava que não, que nós tínhamos que discutir coisas comuns. Então, ele propôs assim, vamos discutir um tijolo. Quer dizer, então vamos discutir um lego. Algo que todo mundo pode acessar, né? Isso. Todo mundo pode acessar. Então, de uma certa forma, ele dizia assim que ele queria deslocar a discussão do privado para o público, né? Compreende? É muito interessante isso, né? Porque eu, particularmente, tive muito esse mito do artista que tem que inventar, que tinha que criar, tinha que ser original. E, eventualmente, eu acho que venho a ter uma proposta, assim, do Judge, que é, quer dizer, e algo comum a todos nós, né? Quer dizer, e nós discutimos agora, sabe, um artista, o Elvis Presley, ou discutir o Roberto Carlos, ou discutir o político. Quer dizer, eu acho que algo comum muda muito a questão, né? E eu entendo, assim, um pouco que talvez esse meu trânsito, mesmo agora, que é uma coisa curiosa, né? Quer dizer, eu tenho um lado de mim que é o Donald Judge e tem o outro lado que é o Dorival Caymmi, né? Eu tenho um pouco que me haver com essas duas naturezas, né? Quer dizer, um pouco como é que eu convivo, né? Com essas duas questões, né? Quer dizer, o... Não, quer dizer, eu não sei, quer dizer, eu acho que, de uma certa forma, até pensei um pouco uma outra questão, uma outra parede, que aqui tem umas coisas, olha, pessoal, é meio profético. Eu fiz antes do coronavírus, né? Eu previ coisa encrencada, gente. Eu vi um buraco, assim, negro aqui, um pouco na nossa relação. Se bem que teve lá o Paraisópolis, teve a inundação de Brumadinho, né? Teve o... Enfim, o desastre da Amazônia, né? Tiveram momentos pré-apocardos, né? O óleo todo que invadiu o nosso litoral. Estava tudo sendo considerado aqui, né? Nessa questão, né? E cá estamos, né? Quer dizer, um pouco... E agora, né? Quer dizer, um pouco diante de toda essa contextualização desse drama e dessa maravilha, quer dizer, um pouco o que eu posso, vamos dizer assim, denominar ou ver ou poder conjugar essas questões. Mas eu acho que é uma questão um pouco que eu não tenho muita pretensão um pouco de fazer uma síntese ou fazer uma unificação e tal, mas eu acho que talvez essa diversificação é uma realidade que eu estou vivendo. Até acontece o seguinte, nós estamos entrando em maio, né? Eu teria uma exposição em julho agora, né? Vai saber, né? Para onde foi parar essa exposição, né? Para onde ela foi. A energia, né? É, se existe ainda exposição a ser feita, se existe espaço ainda para ser ocupado, eu não sei. Quer dizer, temos isso aqui agora e eu pretendia colocar essa relação que vocês estão vendo como um fator que são aspectos do meu trabalho, né? E como que isso poderia ser apresentado e ser colocado. Uma coisa que eu não falei que eu precisaria um pouco considerar, que esses levos, ele tem um... tem o Nuno que me botou fogo nessa questão. Nuno Ramos, o artista do Ramos. É, ele viu um trabalho de Lego que o João Carlos Figueiredo Ferraz tem e ele ficou louco, traz tudo, faz uma exposição de Lego que eu vou fazer uma curadoria, quero escrever o texto, quero curar e tal. E ele me propôs isso, eu estou fazendo na quarentena, um trabalho de som... Quantos dias nós estamos? Há 30 e poucos dias? Eu estou fazendo essas exposições. Mais, 40 e poucos, né? Para eu falar, ó, Nuno, eu cumpri a minha parte, agora vamos fazer, não sei, quer dizer, é uma questão, como diz o Goethe, que eu adoro, ele diz assim, que se ele soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje ele plantaria uma árvore. Quer dizer, essa aqui é a minha árvore que eu estou plantando, compreende? Quer dizer, sei lá, pode acabar amanhã? Pode, mas eu estou plantando a árvore. Eu acho que essa... É um pouco essa crença no hoje, né? É uma crença no hoje. Exatamente. Do que nós estamos fazendo, né? Um pouco não estar no espírito caído ou numa depressão ou, sabe, no desespero ou num desacreditar, mas, quer dizer, eu estou acreditando realmente que nós temos hoje realmente como um espaço de plantar uma árvore, né? Quer dizer, eu acho lindo. Maravilhosa essa frase para a quarentena. É desafiadora, né? Porque às vezes a gente acorda meio sem ânimo, né? Sem coisa, mas, quer dizer, e aí, vai plantar ou não vai plantar a tua árvore? Vamos plantar a árvore? Dúdia, só um parênteses, para quem não conhece muito a técnica dos trabalhos que você mostrou sem ser de Lego, sem ser de Aquarela, conta um pouco. eu lembro quando eu fui para o Brasil, que você me falou assim, um dia eu trabalho do avesso, né? E, obviamente, é um trabalho, você foi um dos pioneiros do Brasil, né? Questionar materiais alternativos a serem usados no equivalente da pintura. Conta um pouco sobre o trabalho de resina e o processo de trabalhar do avesso, né? Tem uma... O Rockner, ele falava uma coisa assim que tinha... Ele acordava e ele tinha a liberdade de pintar o retrato da avó dele, ele podia pintar um tênis vermelho, um tênis verde, ele era livre. E, ao contrário disso, tinham artistas que, enfim, eram comprometidos, que tinham caído numa armadilha do seu próprio comprometimento, do seu próprio ideologia, né? E acontece o seguinte, eu literalmente fui alguém que caiu nessa armadilha, sabe? Eu fui engolido direitinho por essa questão da resina mesmo, porque eu tinha identificações com essa questão um pouco da questão do profeta Jonas, dele ser engolido pela baleia, a nis da silveira, do leviatã, dessa individuação, de você ser engolido pela monstruosidade, daí nascia um pouco a tua consciência, né? Da tua individualidade cósmica, ou o que quer que seja. E eu, literalmente, assim, me desandei a fazer um trabalho que você era... Ele era construído contra o molde, né? Quer dizer, eu trabalhava por trás dele. Quer dizer, literalmente, eu fui engolido mesmo por isso aí, sabe? E aí eu fiquei muito tempo, porque aconteceu uma coisa muito curiosa, porque, em vez de pintar uma superfície, trabalhar uma expressão, uma ação, eu tinha que deixar transparecer que tipo de ação que eu estava fazendo por trás dele, né? Quer dizer, talvez nesse azul tenha um vestígio um pouco mais pictórico, alguma coisa mais manualizada, mas o que acontece é que a estrutura do trabalho acabava transparecendo na superfície. Quer dizer, eu fazia o trabalho, depois que estava pronto, eu destacava ele e via o que eu tinha feito. Quer dizer, nasceu uma criança assim que eu nem sabia qual era a cara dela, qual era o nome dela, né? E eu acho que nessa questão um pouco de trabalhar por trás, foi uma armadilha assim, longa mesmo, sabe? Foram muitos e muitos anos que eu, na verdade, a primeira exposição que eu fiz foi em 1980, que eu fiz o Thomas Kohn das resinas, e aí até então eu acho que foi algo assim que eu tive que me debater um pouco com esse interno de um processo, né? Agora, sempre que eu ainda tenho um pouco esse contrato ainda um pouco com a estrutura, com o interno do trabalho, mas eu acho que tem outras janelas, né? Que podem ser iluminadas, né? Que podem trazer outra luz e outras relações. Mas é uma questão esquisita mesmo, assim, né? Por exemplo, porque eu acho que ainda tem esse estranhamento. pô, é de plástico, né? Mas é pintura, não é pintura. Uma hora eu falava, não, não é pintura, não, mas é pintura. Porque ficava um jogo, assim, um pouco de pega, de esconde, esconde, né? Mas o que eu entendo, assim, um pouco, como eu te falei, é uma questão que eu acho que ainda o Braque me norteia um pouco, porque ele fala assim que a questão não é romper com a pintura, mas poder expandir todas as possibilidades que ela pode oferecer. Eu acho que essa questão que eu estou um pouco lidando ainda um pouco nessas relações pictórias, é de algo assim ainda um pouco da expansão, quer dizer, a pintura ainda tem possibilidade de ela falar que é isso, como é isso, quem é você, quer dizer, de você não ter ela mais como uma instituição que se estabelece mais uma identificação, né? Por exemplo, uma coisa assim, né? O Kossuth falou uma coisa muito curiosa, que, por exemplo, ele achava que quando você olhava um quadro do Polo, você reconhecia a questão pintura tanto quanto você reconhecia uma pintura do Leonardo da Vinci. Porque o quê? A pintura da Joconda tem um chassi, tem uma tela, tem tinta sobre tela, tem uma ação pictórica e a do Polo também tem isso. Então, você, morfologicamente, você tem uma identidade pictórica. E eu acho que talvez aqui ela quebra um pouco essa ordem, um pouco de você reconhecer essa identidade pictórica na medida que você fala assim, ah, é tinta sobre tela, é superfície, quer dizer, uma coisa, né? Essa definição, o que é pintura? É tinta sobre tela? Não, aqui não tem tinta sobre tela, a tinta está interna, mas eu acho que talvez o que nós estamos querendo é um pouco dizer um pouco que nessa robotização, eu, por exemplo, eu que já fui tanto assim, já me enfiaram, me safenaram, abriram a peito, já viram endoscopia, fazem tal, quer dizer, você é um pouco, a tua visão de si mesmo não é uma visão superficial, mas epidérmica, é uma visão que também você tem uma radiografia interna, você pode agir internamente, você tem caminhos que até então não tinham, quer dizer, eu acho que me parece que ele mostra um desafio de eu poder, sabe, ver e investigar a pintura também por uma natureza que pertence a ela também, estrutural e translúcida, né, e uma coisa que vem dessa horta, né. É interessante que o fato dela ser translúcida acaba conectando um pouco com as aquarelas, mas não tanto com os legos, né, se bem que você mostrou um lego para mim ontem transparente, né. Eu tenho um lego transparente, sim, eu comprei na internet cinco pecinhas vermelhas e gente que são legos transparentes, eu falei, poxa, mas também é conversa, né, o lego ele parece mudo com a resina, na verdade, né, é curioso que ele chegar nessas alturas, porque ele parece que no fundo também é um plástico, é uma matéria plástica, eu particularmente adoro a matéria do lego, gosto muito da cor, ele é meio ingrato, assim, às vezes você pisa no lego e ele machuca, né, e eu fico pensando também como um brinquedo que é dado para os dinamarqueses, que é aquele espetamão, né, aquele menino fica lá, né, construindo coisa, ele é meio cruelzinho, assim, né, não é uma coisa muito lúdica, né, de você sujar a mão na lama, uma criança brincar, né, de jogar bola, quer dizer, um brinquedo determinado, construído orgânico, né, duro, né, mas eu particularmente, assim, tenho muito apreço, assim, pela matéria, ela é de uma precisão, um encaixe, sabe, a ordem dele é fantástica, assim, né, e ela veio, assim, um pouco no contraponto da resina, veio um pouco ressoar esse espírito mesmo, assim, um pouco de investigar a pintura em outras instâncias, porque também é assim, quer dizer, você está fazendo o lego, poder dizer, ah, está brincando, né, o Lúdico está brincando, não, eu acho que eu estou fazendo o que eu sempre fiz, quer dizer, tem o lúdico, eu também acho que a aquarela tem o lúdico, na resina também tem, mas eu acho que eu estou fazendo dele algo assim, um pouco de uma investigação também da possibilidade pictórica dele de expandir a natureza, porque eu acho que quando eu faço ele, eu não remeto a uma coisa meio brincadeira, porque, você vai ver um pouco a exposição de lego, os caras fazem super heróis, fazem umas grandezas, eu faço simplesmente trabalhos, faço quadros, assim, muito identificados com essa coisa mesmo de colocar na parede e olhar, eu acho isso um lugar que de alguma forma, eu acho que talvez tenha uma limitação, tenha uma contextualização, mas eu particularmente, assim, é um lugar que eu prezo, um lugar onde, de uma certa forma, me cabe, eu me identifico muito, e eu particularmente, assim, gosto muito de poder estar introduzindo essa questão dentro desse contexto que poderia ser reconhecido, ah, mas então tem o lego, tem mais uma questão, né, pode ter outras ainda, né, tem dúvida, você sabe o que está escrito no túmulo do Frank Sinatra, eu li hoje na folha, no túmulo do Frank Sinatra está escrito assim, o melhor ainda está por vir, no túmulo do Frank Sinatra, será que a gente conseguiria dizer isso agora, hoje, assim? Acho que você que me disse isso também, que o, e para mim a imagem travou, deixa eu ver, voltou, você que me ensinou que o Picasso também falaram, qual que é o seu trabalho favorito, a sua pintura favorita que você já fez? É o próximo. É o próximo, é o máximo, é um pouco de ver, a vida anda, não está parada, realmente bonito, assim, eu acho que realmente, assim, um pouco se nós tivéssemos essa possibilidade, ou plantar árvore hoje, ou sabe que o melhor está por vir, e o próximo trabalho ainda é o melhor que nós vamos fazer, eu acho que é o que nos move mesmo, porque também essa questão, toda essa crise na quarentena, caramba, e agora, tudo isso, para quê? Quer dizer, porque até você me falou uma coisa que eu retruquei, que você falou que tinha um artista que achava que a aquarela era maravilhosa porque o prazer era imediato, né? Eu falei, não, mas o prazer... Uma gratificação imediata. Gratificação, mas a gratificação é quando alguém olha do seu trabalho e você conversa, você reparte, quer dizer, mas essa gratificação, nós estamos aqui num meio virtual, mas nós não sabemos, eu não sei se eu vou ter gratificação disso tudo, se bem que eu não tenho garantia de nada, eu não tenho a menor ideia, assim, o que vão fazer de mim, ou o que, sabe, a posteridade, eu não tenho realmente ideia do que é, pra que é isso aí, mas eu acho que essa questão, o próximo trabalho, plantar árvores, sabe, o melhor está por vir é algo que me move internamente, eu acho que isso, com certeza, é uma energia, uma alavanca, né? Como é que disse o Peter Blake, o William Blake? É energia, a nossa eterna alegria, né? Enquanto tiver energia, a gente tá bem, assim, não sei, quer dizer, eu acho que, vejam bem, eu tô nesse grupo do risco aí, do TAIC, assim, já me botou no caixão, já, assim, eu quero que você tenha 73 anos de idade, se eu for lá, eles já nem dão mais o ventilador pra mim, né? Pra esse cara aí, né? Pra esse velho aí, né? Ah, mas é verdade, eu não tô inventando isso, é uma coisa que, então, é o mundo afora que tá, de uma forma, determinando, assim, um pouco que você não tem, não tem mais essa garantia, você já não tá mais valendo, de uma certa forma, então, eu acho que um pouco também, aprender um pouco, viver algo que não é um pouco por essa aspiração, ah, sabe, há de ser reconhecido, há de ser vendido, há de ser, sabe, louvado, não, não sei, quer dizer, um pouco há de ser conversado, trabalhado, né? E nos podemos fazer entender ainda até então, eu acho que é aqui que nós estamos, né? Eu acho que aqui é que tem a encrenca, aqui é que tem a lama pra ser trabalhada, entendeu? Isso é bem suspeita. Dúdia, eu queria conhecer algumas coisinhas que você falou, né? Você falou que o trabalho, na verdade, a aquarela, ou enfim, qualquer obra de arte nela, ela de fato só tem aquela gratificação quando o outro vê, e aí eu lembrei da exposição, a exposição que você deu o nome, Eu Sou Um Outro, né? É a frase do, Eu Sou Um Outro é do Rimbaud, né? Do Rimbaud, Rimbaud. E você, agora a gente vai abrir, se alguém tiver perguntas, mas fala um pouco aquilo que você me contou ontem, que eu adorei, que o seu astrólogo te falou, que eu falei, você é muito generoso com o seu conhecimento, e você falou, mas teve um astrólogo que me disse que eu tenho o sol na casa. É, eu tinha uns amigos que sabiam ler uma pastoral, eu vou falar, vender pelo preço que comprei, porque ele falava uma coisa assim, que eu tinha, uma característica, eu tinha o sol na casa 7, e a casa 7 é o outro, né? E eu percebi, por exemplo, eu não fiz faculdade, eu sempre me sentia uma pessoa muito insuficiente em todas as questões, mas eu sentia que o outro me trazia uma possibilidade de entendimento de algo que eu não tinha, né? Então, toda essa questão, por exemplo, como eu citei agora o Braque, ou muitos outros, eu entendo que esse outro, de uma forma, me fez, me constituiu o meu eu, sabe? O meu eu não veio, assim, por uma questão mais, assim, sabe? Ou formado, ou acadêmico, mas o outro me formou, e eu entendo assim um pouco, eu prezo muito essa possibilidade, um pouco de, porque o outro é infinito, né? Quer dizer, o outro não é uma, você não é limitado um pouco a sua questão do outro ainda, agora nós estamos aprendendo alguma coisa com o outro, o outro é sempre alguém que você não domina, alguém que você não conhece inteiramente, e ele, de uma certa forma, está podendo, assim, te iluminar algo. Você falou uma coisa mais legal ainda. É, o livro é um objeto óptico que ajuda a ver, ajuda a ver, agora sim, deu uma travadinha, mas a frase do Proust é que o livro é um objeto óptico que ajuda a ver em nós algo que a gente não vêia sem o livro, né? Então, quer dizer, um pouco assim, vamos dizer que dentro da minha insuficiência, de repente o outro é o meu óculos, entende? Para poder ver algo que eu nunca poderia ver até então, né? Eu, humildemente, assim, eu acolho muito, eu acho isso um grande privilégio de poder aprender com o outro, assim, né? Apesar de que as lições que eu tive que aprender por mim mesmo foram duríssimas, foram duríssimas, assim, eu fui uma pessoa que, eu, desculpa, assim, um pouco confessar isso, assim, numa live, assim, mas eu paguei caríssimo um pouco para a minha possibilidade, sabe, pela minha consciência, se é que eu posso dizer que eu tenho, uma, não foi barato, não, foi muito sofrido, muito trauma, muita dificuldade, e eu acho que talvez em contraponto, assim, o outro, ao contrário, me trouxe muita generosidade, talvez essa generosidade você reconheça, assim, um pouco, estaria no meu trabalho, é um pouco também, que eu acho que eu também sou um pouco receptor ou beneficiário de uma generosidade de outras pessoas, Do Picasso ter dito aquilo que ele disse, o Gueto ter dito essas outras coisas, e me parece assim, um pouco, isso constitui um pouco, a tua realidade interna, a tua essência mesmo, parece que quando você, eu falei que para mim você era uma enciclopédia desses ensinamentos artísticos mesmo, só faz sentido o que é sentido, e enfim, essas citações do Da Vinci, você falou uma maravilhosa do Da Vinci, de que você olha para a natureza, Ah, isso é legal, bem lembrado, o Da Vinci, então, eu li nessa biografia do Isaacson, o Da Vinci é um observador assim, voraz da realidade, tudo interessava a ele, sabe, a língua do pica-pau, sabe, o voo dos pássaros, qualquer natureza, ele instigava muito, mas ele dizia que a observação era realmente tudo aquilo que gerava a imaginação, que a imaginação nascia da observação, eu acredito muito nisso mesmo, sabe, que se você olha, se você concentra, observa, você libera, é uma libertação mesmo, da imaginação, de todo um processo mais liberador mesmo, e eu entendo assim um pouco que sem a observação não tem imaginação, eu lembrei da meditação tolteca, que eu adoro, que os índios toltecas, eles meditavam, eles meditavam, ficavam meditando lá, anos e anos e anos lá, olhando para a montanha, daí até o dia que eles viessem a sonhar com a montanha, daí eles sonhavam com a montanha, daí no sonho, você libera um conteúdo, assim, de anímico, de mitológico, vem, sai o dragão, sai o monstro, sai a fantasia, sai o, enfim, o dragão que vier, e no dia seguinte, você tinha que acordar, voltar para a montanha, meditar a montanha, lembrando do sonho, quer dizer, o que eu acho um pouco das aquarelas, isso, exatamente, você está ligando esses dois mundos, da observação e da imaginação, quer dizer, do conceito, tem um pouco as aquarelas, não se engane, eles são muito sonhados também, eu tenho um sonho muito recorrente, que eu estou em São Paulo, assim, de repente eu subo no apartamento, olha lá, de repente tem uma varanda, eu olho na varanda, eu vejo o mar, assim, São Paulo fala, o mar, eu estou vendo o mar em São Paulo, eu consegui achar, quer dizer, é de uma alegria, quer dizer, um pouco também eu acho que essas aquarelas, é uma forma também de eu achar o mar em São Paulo, tem que dizer, um pouco, literalmente, achar aqui, em mim, é eu achar uma questão do mar, quer dizer, eu acho que o sonho, ele, de uma certa forma, ele liberta um pouco o mar que eu tenho aqui em São Paulo, compreende? Quer dizer, eu acho que é uma coisa que ele me oferece isso mesmo, assim, como possibilidade de ser vivida, né? Então, quanto tempo nós já falamos? Não, a gente tem mais seis minutinhos, se alguém, você está recebendo tanto amor aqui das pessoas, nas mensagens. Estão recebendo o quê? Como é que? O que estão falando? Olha, vou ler algumas aqui, a Suzana Barbosa, o Sul Barbosa, falou, Dud, você é um ser iluminado, sou grato pelas suas aulas de arte e de vida, eu assino embaixo. Eu vou salvar a live, mas você quer contar mais alguma coisa? Qual que é a sua dica de sobrevivência para a quarentena, além do Google Maps? Para quem está aqui, Dud? Olha, é uma coisa assim, quer dizer, eu estava falando-se um pouco do Da Vinci, eu vim a ler uma biografia do Da Vinci com 73 anos de idade, eu devia ter lido ela há uns 40 anos atrás, eu estou lendo uma biografia do Mário de Andrade, que eu devia ter lido ela há uns 30 anos atrás, e eu estou adorando, quer dizer, é um pouco em busca do tempo perdido, quer dizer, um espaço que raramente se oferece para você poder fazer essas restaurações de questões, eu acho que na medida que você tem acesso, é um desfrute, não é uma coisa, às vezes é meio, um pouco, muita gente comenta o dia da marmota, né, ou de novo hoje, você acorda, pô, repete, o dia não é pontuado, né, você não tem o feriado, não tem as coisas e tal, então parece, amanhã é feriado, né, é isso, né, primeiro de maio, você não tem isso e tal, então você passa-se um pouco mais adormecido, não muito pontuado, que, portanto, também passa rápido, né, eu acho que, de repente, a semana você já chegou, daí chega no fim de semana, ah, não vai ter almoço de domingo, o Marcelo não vai fazer, sabe, o macarrão pra gente, não vai ter os netos pra ver, é um pouco, é difícil, né, uma hora assim, um pouco, você sente mesmo assim, a saudade, né, e não tem jeito, mas então eu acho que um pouco, no sofrimento de não ter perto as pessoas, e no desfrute de você poder ter o tempo pra você usufruir internamente, agora uma coisa assim, né, vocês estão no meu ateliê, é onde eu fiz todo o meu trabalho, entende, eu não tô num lugar diferente, eu não tô num home work, eu tô num lugar que eu faço, que eu executo, tem muita maquita, tem muita serra tico-tico, muita desimperadeira, eu sempre tô assim, realmente cutucando alguma madeira, eu particularmente tenho o privilégio de poder exercer muita coisa, mas eu particularmente, eu acho que de uma certa forma, se você, de uma forma, vê que esse espaço se oferece como algo que pode ser assim, um pouco re-instaurado assim, no seu conhecimento, eu acho isso muito valioso, muito precioso de você poder ter isso, né. E aí, rolei muito todo mundo aí, pessoal? Eu falei assim, que uma live, parece que você entra na tua casa, você tá de cueca, assim, né, e daí o Fabio Nguês fala, ah, então vai de cueca, daí eu pensei no Helio de Sica, o Helio de Sica foi lá no Mitos Vadil de cueca, assim, né, com uma ereção, uma coisa assim, como a gente encaretou, né, a gente não tem mais essa coragem, agora a gente se arruma pra live, né? É, se arruma pra live, esse lenço aqui é pra eu poder... É a máscara, é muito estiloso, a minha máscara não tá estilosa mais, é uma máscara feia mesmo. Bom, enfim, pessoal, saudade, né, vamos ver, mas um dia a gente vai descontar isso aí tudo. Acabou? Judi, que maravilha, que honra, adorando. Muito obrigada. Olha, pra quem perguntou... Pessoal, obrigado a todos que viram. Alguém perguntou onde veio o seu trabalho, tem não só o Instagram do Dud, né, que é arroba Dud Maia Rosa, mas também no site da Galeria Milã. E vai ter a próxima exposição. Até a próxima exposição. Escuta, eu vou ler aqui os comentários, eu tenho como ler os comentários que fizeram, eu tenho acesso a isso? Eles estavam bem em cima da sua cara. Na verdade, aqui, Dud, seu entusiasmo com a vida é alimento pra existir. Tem vários comentários aqui que as pessoas vão escrevendo conforme a gente vai falando, mas daqui a dois minutinhos vai acabar nosso tempo. Então, é difícil responder pra todo mundo, mas eu acho que pra todo mundo que entrou, né, fica esse... Obrigado. Obrigada. Então é isso aí, Dud, um beijão e obrigado a todos. Se cuidem, eu vou gravar aqui a live, tchau, querida. Obrigado. Todo mundo, se cuidem todos. Obrigado, viu? Tchau mais.